O dia foi de muita correria também para quem deixou para comprar os presentes agora na véspera. Nós acompanhamos um casal hoje na correria das compras de Natal. Deu até canseira na equipe, viu? O dia a dia da Paula e do Rogério é bastante corrido, não dá tempo para nada. Por isso, a compra dos presentes de Natal acabou ficando para a última hora. Entra em uma loja, olha, escolhe e vai para outra. Eles têm que ser rápidos e não esquecer de ninguém. E com o calçadão cheio assim, a tarefa fica ainda mais difícil. As lojas muito lotadas, calçadão cheio. Então, além de ser corrido, você tem que tentar fazer o mais rápido possível para chegar em casa e preparar as coisas para a ceia ainda. Nesta correria que mais parece uma maratona, nada pode atrapalhar. Calor, cansaço e falta de paciência têm que ser esquecidos. Mas a cada nova compra, com certeza vem o alívio. Uma a menos. Agora vamos para o próximo. As crianças costumam ser as mais presenteadas neste dia. Errar na escolha não é uma opção. Por isso, melhor conferir, diante de tantas bonecas, qual é a que a sobrinha está esperando no Natal. Como que é essa LOL que você falou que é para pegar para a Luane? A compra dos presentes com certeza é uma verdadeira preparação para a ceia natalina. Um desafio a ser cumprido. Ainda mais quando se deixa tudo para a última hora. É cansativo. Muito cansativo. Desde para a última hora é cansativo. De acordo com a ACIRP, a Associação Comercial Industrial de Rio Preto, o fluxo de pessoas aumenta cerca de 40% na região central da cidade nesta época do ano. O gerente desta loja comemora os resultados no final de ano. O ano foi difícil para todo mundo, mas o dezembro está superando. Nós estamos com a estimativa de mais de 10% de crescimento referente ao ano passado. Muito obrigado.